Eu quero falar sobre algo muito triste, pessoal. Essa história dessa agressão, de tudo que aconteceu com essa menina de 13 anos e que tem acontecido, é só um pano de fundo pra um problema terrível que nós estamos vivendo, pessoal. O problema do crack, dessa droga maldita. Todas as drogas são malditas, mas o crack, ele tem um problema terrível. Olha só, uma menina de 13 anos, viciada em crack. Esse homem aqui, de 27 anos, ele trata a menina como 13 anos, como mulher, como mulher, com atividade como se fosse conjugal. Só que aí tem mais, bate nela pra quase matar. Quebrou até ossos da face dela. Tem outro detalhe, a menina voltou correndo pra ele, fugiu da casa da mãe pra voltar correndo pra ele. Sabe por quê? A menina de apenas 13 anos, você meu amigo, minha amiga, você que é pai, que é mãe, a menina de apenas 13 anos vive esse maldito vício, que é o vício em crack. E aí, esse homem, velho já, 27 anos, pra uma menina de 13, ele mantém a menina porque ele, ele mantém essa relação doentia porque ele oferece droga pra ela. Ele espancou a menor duas vezes em questão de horas. Reportagem, presta atenção, reportagem na tela do Cidade. A imagem é forte. A pessoa brutalmente ferida é uma menina de apenas 13 anos. A mãe não sabe mais o que fazer. Já tinha agredido ela antes, tentado arrancar a orelha dela. Tudo isso eu fiquei sabendo no dia que eu fui pro hospital. A história de hoje é uma história muito triste, mas serve de alerta pra gente fazer uma reflexão sobre o grande problema que é o crack na nossa sociedade atual. Essa menina, de apenas 13 anos, veio com a família da Bahia no ano passado. Agora, em março, completa um ano. Lá, a menina já estaria viciada em crack. Já estaria envolvida com o homem mais velho, que fornecia a droga pra ela. Eu sou de Juazeiro da Bahia. E lá, ela, ela fugia também de casa. A família, sem ter o que fazer, desesperada, veio para a Aparecida de Goiânia. O pai da menina, também usuário de crack. Nesse momento, se encontra internado. A menina, na quarta-feira, mais uma vez fugiu de casa. Ela veio pra cá, aqui no setor Pedro Ludovico. E aqui ela ficou na casa desse homem de 27 anos. Num ataque de ciúmes, o homem simplesmente arrebentou, machucou demais a menina. Ela teve lesão no maxilar. Ela quebrou parte do osso da face. Quebrou os dentes. Uma imagem terrível. E aí, pra que ninguém descobrisse, ele manteve a menina em cárcere privado. Ela ficou trancada, sem acesso a comida, sem acesso a medicamentos, com aquela dor. Enquanto isso acontecia, o homem saía pra buscar dinheiro, pra fazer as coisas. Numa dessas, o irmão desse homem, ele resolve tirar a menina dali e levar ela para o Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia. Ao chegar no Hugo, ela foi atendida. Quando foi fazer o prontuário dela, ela mentiu a idade, dizendo que tinha 16 anos. Essa mentira gerou uma sucessão de erros, que foi parar, inclusive, na Justiça, na audiência de custódia. Já eu chego lá. A menina foi atendida, o pessoal do Hugo ligou pra polícia. A polícia militar encaminhou. Por isso, não teria ali o crime de estupro de vulnerável. Porque quando se comete a conjunção contra uma pessoa dessa idade, é, sim, o crime de estupro, na variedade, estupro de vulnerável. O erro persistiu. A polícia veio até o local e, na sexta-feira, prendeu o homem. E aí, no sábado, ele foi colocado à disposição da Justiça na audiência de custódia. E aí, que vem a questão. A Justiça decidiu liberar o homem com algumas medidas cautelares. Entre elas, a tornozeleira eletrônica e também um botão do pânico para a vítima. Porém, a vítima não recebeu o botão do pânico. A mãe, da menor de idade, não recebeu o botão do pânico. E o homem foi liberado. E aí, a menina de 13 anos novamente volta para este local. Novamente é agredida. Novamente a polícia é acionada. Novamente o homem é preso. E novamente ele vai passar por audiência de custódia. O local é com muito odor, fezes humanas, restos de comida. Tinha apenas um colchão no local. Os cômodos sem nenhum tipo de imóvel. E sim, literalmente uma situação precária. O agressor é o Everton Martins de Jesus, conhecido como Bebé, de 27 anos. As fotos dele foram captadas no perfil do agressor nas redes sociais. O autor possui várias passagens pela polícia. Entre elas, homicídio, roubo, tráfico de drogas e furto. É ele quem trata a menina de apenas 13 anos como mulher. Também agride e oferece drogas. Detalhe que leva a menina a ficar dependente dele. Deve ser porque ele oferece. E ela fica dizendo o tempo todo que ama ele, que quer ele. Mesmo ele agredindo ela, ela fala que quer ele. Ela diz que o ama, ela quer ficar com ele. Se for preso, é o relato do adolescente. Que se ele for preso, ela quer ser presa junta. Aí ele não é esse monstro todo? Ele tá lá mesmo. Ele pode ser dele. Tudo isso por conta da droga. E tudo isso por conta da droga. É uma adolescente que já é acompanhada pelo Conselho Tutelar. Ela tem um SID, ela tem um laudo que fala que ela tem um transtorno. É um transtorno afetivo bipolar que isso faz a pessoa amar por aquele que mais fere. Então, assim, realmente é uma adolescente que necessita de acompanhamento. O adolescente precisa de um acompanhamento para poder ser resgatada. A mãe teme que o pior acabe acontecendo. A senhora tem medo da sua filha morrer? Tenho, tenho muito medo. Ela implora por ajuda. Se tiver como, eu quero que ela seja internada. Porque eu tenho, eu sou sozinha, tenho uma filha de seis anos que também precisa de mim. Então, eu tô precisando muito de ajuda para poder ajudar a minha filha também. Nós vamos levar isso ao conhecimento agora do Ministério Público, pedindo aí, inclusive, uma medida de protetiva em favor dessa adolescente. E aí E aí E aí